Música No dia 27 de agosto é comemorado o dia do psicólogo no Brasil e em homenagem a data a presidente do Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina esteve no parlamento para falar sobre a importância da profissão Em 2021 comemoramos os 59 anos da regulamentação da profissão de psicólogo no Brasil por meio da lei 4.119 de 27 de agosto de 1962 consolidando uma trajetória de afirmação da ciência e exercício profissional em psicologia no Brasil e se tornando uma das primeiras da América Latina a criar uma legislação específica para tal A presidente do Conselho Regional de Psicologia esteve na Assembleia Legislativa a convite da deputada Marlene Fengler Tenho uma admiração profunda por essa profissão especialmente nesse momento difícil que o mundo, que a humanidade viveu e continua vivendo porque vocês tiveram aí, tiveram e agora talvez tenha um desafio maior ainda mas tiveram um desafio enorme no início de se reinventar também de entender o que estava acontecendo, de acolher as pessoas que estavam passando por isso no momento que vocês também passavam pela mesma situação, conversávamos antes e tentando fazer, se adaptar a essa nova realidade trabalhando de forma virtual no início Numa atividade que é extremamente difícil de se exercer dessa forma As pessoas quando procuram um psicólogo querem ser acolhidas querem o alívio da alma, o olhar, o toque, que é extremamente importante Os demais deputados também parabenizaram os profissionais de psicologia Eu não tenho nenhuma dúvida que esse é talvez um dos trabalhos mais humanos que a medicina, que a ciência pode fazer na recuperação do equilíbrio, da vontade dessa pessoa voltar a viver dessa pessoa ser uma pessoa feliz, uma pessoa alegre E cada pessoa tem uma reação diferente, por incrível que pareça E muitas vezes é difícil de entender a mente humana Por isso já diz psicologia Além de eu ter a oportunidade de ter trabalhado na saúde por um período como secretário do meu município de São Bento do Sul Convivi com as psicólogas que trabalhavam com as pessoas E via o quanto era difícil, até porque a psicologia levou um certo tempo para ser reconhecida, principalmente no Brasil Quero agradecer então, em nome da categoria, pelas palavras Pelas felicitações de vocês É muito importante sentir esse apoio nesse momento A gente realmente tem enfrentado muitos desafios E esses desafios, sentindo o apoio durante eles Realmente conseguimos realizar com qualidade o nosso trabalho Agora continuamos Eu voureator Agora eu vou fazer isso Já dem Bass Eu vou fazer isso Então o que eu vou levar A gente tem um pouquinho A gente tem um Aqui embaixo Eu vou levar Aqui, eu vou levar